Olá gente, a TV Vaqueira está aqui na Feira dos Animais. Olha quem está aqui, nosso amigo. Geraldinho do Picolé. Geraldinho do Picolé. Tu é de onde, Geraldinho? Estou daqui de Salgueiro. De Salgueiro mesmo? Toda região aqui. De toda região, sempre está vendendo aí. De Salgueiro todo dia, toda semana, de segunda a sábado. E tu gosta mesmo aqui da Feira dos Animais? É bom demais, nós temos a Feira dos Bichos. Pronto, vai. Acabam vendendo e trocam, faz rolho. Valeu, Geraldinho. Valeu, um abraço, viu? Valeu. Obrigado ao amigo Geraldinho do Picolé. O pessoal vai passar aqui os animais. Aqui é uns bode. Vamos para aqui ver se a gente... Se a gente vê aqui. O pessoal vai tentar passar, não sei. Ah, já passou ali. Então aqui funciona... Funciona a Feira dos Animais. Essa Feira dos Animais... É de todo sábado, bem cedinho, viu? Agora o pessoal chega cedo. Hoje eu cheguei... Eu cheguei meio atrasado. O pessoal já... A maioria já... Já foi embora. Aí, ó. Vamos ver ali. Ó, tá passando ali os animais de um carro para outro. O pessoal vendeu aí. Tá passando ali os animais. Então vamos só dar mais uma voltinha por aqui para eu mostrar. Tem ali os artesanatos de cor. Seu La S lá de Pena Forte. Então, gente, o pessoal chega cedinho. A Feira aqui é cedinho. Essa hora praticamente... Aqui começa cedo, viu? Cedinho o pessoal chega. Então você que quer vir comprar seus animais... Venha... Venha bem cedinho. Porque... Quando o sol vai esquentando... Deixa eu mostrar aqui. Ó os modos ali, ó, esperando.